Começa nesta sexta-feira e deve seguir até o dia 2 de janeiro, mais uma operação Réveillon, iniciada pela Polícia Rodoviária Estadual em todas as rodovias na região norte-noroeste do estado. De acordo com informações da PRE, considerando o maior fluxo de veículos e pessoas, principalmente nas rodovias que dão acesso ao litoral do estado e cidades do interior, este ano a intensificação ocorrerá com patrulhamento nas rodovias e operações nos trechos de maior fluxo, com foco a inibir o excesso de velocidade e também o consumo de bebida alcoólica vinculada à condução veicular. Para uma viagem tranquila, o condutor deve verificar a documentação do carro, se está regular e também a regularidade da habilitação do condutor. Ainda segundo a PRE, ao viajar, os condutores devem buscar dias e horários alternativos ao de maior fluxo de veículos nas rodovias e estradas. A Polícia Rodoviária Estadual, então, encerrou esta semana a Operação Natal, que aconteceu nas rodovias e pós-natal acontece, então, todos os anos, a Operação Réveillon. Não só a Polícia Rodoviária Estadual, mas também a Polícia Rodoviária Federal estará nas rodovias trazendo mais segurança para a população. As pessoas que vão trafegar aí pelas rodovias aqui da nossa região, com certeza, estarão bem seguras neste fim de ano, com orientações, dicas da PRE e também da PRF aqui na região, principalmente norte e noroeste do estado.